Calma, parceiro, que essa brisa é sua Calma, parceiro, que essa vida continua A senha numa terra é porra, pra mim só de fufu Tá ligado que esse é o truque, uma vida girou com o rosto Tá ligado que eu queria, esperando a barbita O sistema vem façanho, nos achando intimida O mulher quer sangue bom, e o coração de ouro Já não corre pela paz, e também repel o tesouro, pelo filho na sua casa Jorando por um biscoito, essa é a realidade Desse mundo só de louco Onde pai não é mais pai, e as mães dão o filho um pro outro O amor já acabou faz tempo, nesse mundo cabulhoso Desse mundo cabulhoso Maldito homem que confiou o nome, e está escrito na primitiva Calma, parceiro, que essa brisa é sua Calma, parceiro, que essa vida continua Sem ano, até é pouco, só foi sufoco Isso é um truque, vida de louco Tá ligado que eu queria, esperando a barbita O sistema vem façanho, nos achando intimida O moleque é sangue bom, e o coração de ouro Já não corre pela paz E também pelo tesouro, pelo filho na sua casa Jorando por um biscoito, essa é a realidade Nesse mundo só de louco Nesse mundo só de louco Só de louco Nesse mundo só de louco Só de louco, desse mundo só de louco Só de louco, desse mundo só de louco